E hoje nós vamos falar sobre o incrível O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que segundo muitos críticos é o melhor livro das irmãs Brontë. Então, puxa uma cadeira e vamos conversar! Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o incrível O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E com certeza esse livro é um dos meus favoritos da vida e eu vou te explicar o porquê. Mas primeiro, vale salientar aqui que este vídeo tem spoilers. Primeiro porque este livro tem duas partes e não dá pra comentar a segunda parte sem falar sobre a primeira. E posso falar uma coisa pra vocês? Esse livro não é o tipo que se estraga por causa de spoilers, pelo contrário. A cada leitura que você tem desse livro, você fica mais perplexo de como a vida pode ser. E por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra saber quais são as próximas reviews, viu? Então, vamos lá, gente. Esse livro, ele é totalmente fora da casinha no que se refere a romances vitorianos. Vamos lembrar um pouquinho do que é um romance vitoriano? Bem porcamente, né? A gente vai fazer uma referência a livros que foram produzidos na Era Vitoriana, que representa de 1837 a 1901, que é o fim do século XIX. E marca o reinado da rainha Vitória no Reino Unido, gente. É um período de grandes transformações econômicas, políticas, culturais, sociais, enfim. E olha que interessante pra contextualizar. A Era Vitoriana, ela marca a consolidação e a supremacia da Inglaterra pelos mares. Então, pela conquista das colônias na África e na Ásia, aumento das indústrias e os estímulos às artes. Veja, também nessa época vitoriana, não só as Irmãs Brontës se destacam, mas também a gente tem o Oscar Wilde, a gente tem o Charles Dickens e Jane Austen. Mas vamos falar sobre esse livro incrível, que eu acho que vocês estão se perguntando por que eu gosto tanto. Vou explicar. Esse livro é sobre uma história de amor. Porém, entretanto, todavia, é diferente do que esperamos em um romance vitoriano, e por isso que ele é tão incrível. Porque ele não fala sobre um amor bonito, sobre um amor que dá certo, sobre um amor perfeito. Desse amor, nada dá certo. Pelo contrário, dá tudo, absolutamente tudo errado. E as pessoas envolvidas nessa história de amor, elas são pessoas horrorosas. Que? Bom, então o protagonista dessa história não é nada mais, nada mesmo que o grande casal, famoso casal Hatchcliffe e Catery. Pra resumir a personalidade desses dois, acho que vale falar que eles são temperamentais, no mínimo. Eles têm uma maldade intrínseca dentro deles, assim, que quando você tá lendo te incomoda bastante, te faz ter vontade de esganar os dois, e dá um mal-estar, porque é tanta amargura escorrendo por esse livro. Mas, enfim, acho que o grande plot desse livro é justamente o desejo de vingança do Hatchcliffe, que sente por todas as pessoas que humilharam ele ao longo da infância e adolescência dele. Inclusive, a gente tá falando da própria Catery, que é o amor da vida dele, veja só. Mas esse livro, ele não te dá vontade de parar, você não consegue largar essa coisa. Enquanto você não vê o que vai acontecer com os personagens envolvidos. Então, é um livro que tem uma narrativa muito envolvente. Diferente dos romances vitorianos, que você espera que o mocinho, no final, fique tudo bem, etc. Este livro aqui não tem esse tom. Não tem. Não vai esperando que vai ter algum alívio aqui. Mas também não significa que todo mundo só vai se ferrar o livro inteiro, tanto é que, no fim, tem um final feliz. Mas isso só acontece na última página do livro, veja bem. É, grande spoiler, mas não, juro, não vai comprometer a sua leitura. Então, o resumo dessa obra é basicamente assim. A narração desse livro, ela é feita pelo inquilino que mora numa casa ao lado do morro, da casa do morro dos ventos uivantes. Ele é inquilino, inclusive, do Hatchcliffe, que é agora dono da casa dos morros dos ventos uivantes. Acho muito legal esse nome, ele é gigante. E ele vai narrando essa história conforme ele vai conhecendo a história dessa família e do Hatchcliffe. Porque ele fica inconformado como todo mundo é muito esquisito, muito bruto, muito mal-educado, muito abargurado e todo mundo, assim, são tipo umas cinco pessoas que vivem hoje no morro das casas do uivantes e todo mundo são pessoas horríveis. E aí ele fica impressionado com isso. E a governanta, que conhece muito bem a história dessa família, que vai contando pra ele que o buraco é mais embaixo. Então, basicamente, quando esse inquilino chega pra morar nessa casa ao lado da casa do morro dos ventos uivantes, ele vai pra casa do Hatchcliffe, que é o morro dos ventos uivantes. Tô falando isso toda hora, mas é porque é muito legal. Enfim, me ignorem. E ele vai visitar essa família. Aí ele chega lá, todo mundo trata ele muito mal. Cai um tempestade, um temporal, e ele não consegue sair de lá. E ele é meio que acolhido, vai, fica aí. E aí ele é acolhido no quarto da Catherine. A Catherine não mora mais lá. E aí eu vou contar o que acontece com ela mais pra frente, mais calmo. E ele vai dormir e, veja bem, se essa casa tem esse nome é porque quando bate o vento é meio assustador. Então a escritora deixa isso muito claro, é muito legal, inclusive a sua leitura por causa disso. E aí ele tá dormindo, ele começa a ver o vento batendo super forte numa janelinha do quarto que ele tá hospedado, porque ele não consegue ir embora. E aí ele começa a escutar alguém gritando do lado de fora. Meu Deus, imagina, cena de terror. Quando você tá lendo esse livro, você imagina que é um livro de terror, porque o início ele tem muito essa pegada. Ele abre a janelinha, mó vento, mó chuva, aquele uuuu de vento, sabe? Ele escuta uma voz, ele abre a janelinha ali, eu tento olhar assim, e uma mão pega ele da janela e ele fica assustadíssimo. Ele fala, meu Deus, tem alguém lá fora. E ele começa a gritar, todo mundo, o Hatchcliffe entra, e ele saca que é a Catherine. Porém, entretanto, a Catherine está morta. Sim, gente, esse plot é muito incrível. Então a impressão que a gente fica é que essa história é sobre fantasmas. Mas, ele está certo, essa história é sobre fantasmas. Inclusive, no canal da Tatiana Feltrin, que ela fala sobre esse review, ela é incrível. Indico muito esse canal pra vocês assistirem. Ela pontuou que sim, essa é uma história de fantasmas, fantasmas de pessoas vivas. Porque esse livro é cheio de remorso, de arrependimento, de vingança. E a Catherine, pra aparecer, tem um significado. Calma lá que eu chego lá. Mas quem é o Hatchcliffe que você fica tanto falando, Rebeca? Bom, ele era um menino de rua, que ele foi adotado pelo pai da Catherine, quando ele era ainda criança. E o pai da Catherine, que era o dono da propriedade da casa do Morro dos Ventos do Ivan, era uma mansão, em decadência, mas era uma mansão, e que vivia lá o pai e os dois filhos, a Catherine e o irmão dela. Mas logo de primeira, o irmão da Catherine simplesmente detesta o Hatchcliffe, e simplesmente ele acha que o Hatchcliffe vai substituir o espaço dele no coração do pai. Veja, isso era uma coisa. Bom, esse garoto vai maltratar de verdade o Hatchcliffe, e no começo ele era até bem tratado pelo pai, que eu gostava bastante dele e tal, mas ele acaba morrendo, e aí é só ladeira abaixo pra este menino que não tem paz. Então ele é um menino que saiu da rua, foi pra uma casa, começou a ser bem tratado, o pai morre, e aí é declínio moral total deste personagem. Já a relação da Cat, se a relação com o irmão da Cat era difícil, já com a Cat era completamente incrível a relação dos dois, era tipo um encontro de almas, e eles eram muito parecidos, era como se fosse realmente um encontro de almas entre os dois. Ela lembra muito a Scarlett O'Hara de O Vento Levou, e assim, ela é mimada, ela é sonhadora, ela tem o sonho de se casar com um homem rico, enfim. Em um momento do livro, ela chega a dizer que casar com o Hatchcliffe seria degradante pra ela. Olha isso, vou ler pra vocês. Agora, seria uma humilhação pra mim casar com o Hatchcliffe. Então ele jamais vai saber o quanto o amo, não por ser charmoso nele, mas porque ele é mais do que eu mesma. Seja qual for a substância das nossas almas, a minha e a de Hatchcliffe são feitas da mesma, e a de Linton é tão diferente quanto o luar é do relâmpago ou a geada do fogo. O Linton é o futuro marido dela. Enfim, ela chega a dizer que seria degradante pra ela. Isso simplesmente... E o Hatchcliffe, ele escuta essa parte que a Catherine tava falando pra governanta dela. E aí é interessante que isso acaba com ele. Ele foge de casa, ele volta meses depois rico, ele compra a casa hipotecada que o irmão da Catherine hipotecou, e aí a vida deles começa a ser um inferno. E ele volta depois de meses, e a Catherine tinha se casado com esse Linton. Veja bem. Que era o dono da casa ao lado do Morro dos Ventos Uivantes, que é onde o equilíbrio hoje está morando. Então você vê que alguma coisa deu muito errado nessa história. Então quando o Hatchcliffe volta, ele começa a incrível vingança dele. Ele casa com a irmã do Linton, que é agora o marido da Catherine. Enfim, é uma situação que vai ficando insustentável, porque ele começa a maltratar o irmão da Catherine na casa do Morro dos Ventos Uivantes, porque eles começam a morar juntos. Ele maltrata o irmão, maltrata o filho do irmão da Catherine. Enfim, é uma situação realmente insustentável. E é tão insustentável que a Catherine decide de se matar. Então toda a construção que é feita no livro, até a morte dela, você fica um pouco, tá, ela foi um pouco too much, né? Mas assim, faz sentido. Eu tô falando aqui rapidamente, não contando exatamente como as coisas aconteceram, numa linha temporal, mas faz sentido, prometo. E é interessante saber uma coisa. A Catherine via a vida dela sem o Hatchcliffe de uma maneira insuportável, porque como eles eram tão parecidos, ela sabia que ela nunca teria ele por perto, no sentido de ser dele ou ser dela, sabe? Os dois, ambos pertencem um ao outro. Ela viu que não conseguiria viver por conta disso. E ela acaba engravidando o marido, e quando ela engravida, ela tem a filha, que também vai se chamar Catherine. E sim, ela desiste. E muitos críticos falam que ela rompeu com a lei de fidelidade para com o Hatchcliffe. E por isso, a sua morte, ela representaria o perpétuo tormento para o Hatchcliffe, que ele teria que sustentar isso durante a vida inteira dele. E é o que acontece. Lembrando o período que isso foi escrito, né, gente? Vou ler pra vocês um pedaço aqui, pra vocês entenderem o que foi essa questão da morte da Catherine para o Hatchcliffe. Gente, esse é um relacionamento claramente doentio, e que ultrapassa a morte, e é muito interessante essa questão da morte da Catherine nesse livro. Porque na segunda parte do livro, a gente vê o desejo de vingança do Hatchcliffe somada a essa perda da sua amada, o tornando-lhe um verdadeiro demônio. O cara fica, tipo, fora da casinha total. E é uma coisa muito esquisita, porque se você comparar pra pensar que quem escreveu esse livro foi uma menina de 20 anos do interior da Inglaterra no fim do século XIX, como que uma menina dessa consegue transpor em palavras a podridão, o rancor da alma humana desse jeito? É impressionante. Você fica realmente esparrecido com essa leitura. E o Hatchcliffe, ele vai estragando a vida das pessoas que estão ao redor dele, da filha da Catherine, que ele acaba trazendo pra casa dele, pra casar com o filho dele. Veja, olha que loucura. O filho dele é primo da filha da Catherine, porque ele casou com o irmão, ele casou com a irmã do Linton, que era o marido da Catherine. O Linton e a Catherine tiveram a Catherine. Parecendo a genealogia de Dark aqui, calma. E o Hatchcliffe casou com o irmão do Linton e teve um filho. E aí ele fez com que os dois casassem meio que obrigados, enfim, uma loucura. Enfim, e aí ele faz com que todo mundo more na casa do Morro dos Ventos e Ventes. E, gente, é surreal o nível de nuvem negra sobre aquela casa, assim. O Morro dos Ventos e Ventes, ele é o túmulo da Catherine, e que todos precisam conviver com isso. Todos têm alguma coisa a ver com ela, e o Hatchcliffe faz questão de lembrar isso toda hora. Acho que a Emily Bronte, ela tentou falar de uma maneira metafísica sobre o bem e o mal, e aí a gente chegou na conclusão de que talvez o Morro dos Ventos e Ventes seja a representação do inferno. Do inferno que as pessoas vivem enquanto estão vivas. Então, autores põem o amor deste casal pelo mal. E é uma perspectiva muito interessante, né, gente? Porque a gente só está acostumado a ver a representação do amor pelo amor. E se fosse pelo outro lado da moeda? Então, a violência desenfreada do Hatchcliffe é o contraponto da calma que a autora escreve este livro. E, no fim, o Hatchcliffe também se mata para encontrar a Catherine. E ele para de comer. E é isso, gente. O fim da narrativa sombria da Emily Bronte, então, acaba com um lampejo de luz sobre a Catherine filha. E aí vocês me fazem a pergunta. Por que ler o Morro dos Ventos e Ventes? Eu acho que é um raio-x sobre a alma humana. E sobre o que acontece com a nossa alma. Quando a vida não dá certo. Quando não conseguimos transpor as nossas dificuldades. A morte de algum ente muito querido. A diferença de classe. Porque a gente percebe que a gente afeta. Quando uma pessoa não está feliz dentro do seu rol social. Não tem como você ser feliz também. Eu acho que a gente pode fazer essa leitura. Enfim. O Morro dos Ventos e Ventes é um livro sobre a vida que dá errado. E eu acho que é um alerta para o que a gente não pode fazer com as nossas próprias vidas. Acho que é um livro sobre perdão. Embora as pessoas não consigam perdoar nesse livro. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Foi uma review muito gostosa de fazer. Deixa seus comentários, like, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar as notificações. Então, até a próxima review. Um beijo e tchau!